Música A Procuradoria Especial da Mulher formou mais de 100 novas multiplicadoras no combate à violência contra as mulheres no Amazonas. A quinta turma de procuradoras legais formou 110 novas lideranças femininas na zona oeste de Manaus. Elas vão trabalhar em conjunto com o poder legislativo pela garantia dos direitos das mulheres. Esse curso é extremamente importante para que as mulheres reconheçam seus direitos, para que elas possam buscar a justiça, para que elas possam mudar a realidade da vida delas. Então são mulheres líderes de bairros que podem, que com certeza elas retornam para os seus bairros diferentes. Elas retornam para os seus bairros com uma outra visão e podendo ajudar outras mulheres também. O curso abrangeu temas como os combates ao estupro e a violência doméstica e familiar, além da luta contra a importunação e ao assédio sexual. O projeto pretende difundir o conhecimento sobre os direitos das mulheres. É um evento extraordinário, é um prazer, uma honra estar aqui hoje para poder palestrar para essas mulheres, para elas entenderem a importância da polícia científica. A polícia científica tem um papel extraordinário, fantástico, na detecção da violência física. A deputada Alessandra Campelo, procuradora especial da mulher na Aleã, falou da importância de levar esse tipo de conteúdo para a sociedade. Eu acho que a gente tem hoje cerca de 400 procuradoras legais, formadas, capacitadas. São mulheres que quando saem desse nosso programa de capacitação, elas passam a ser as nossas vigilantes em cada bairro, em cada rua. E também multiplicadoras, para que as mulheres tenham mais acesso à Lei Maria da Penha, conheçam os seus direitos. Elas também passam a educar melhor os seus filhos em relação aos direitos da mulher. Você trabalha aí numa transformação da sociedade, numa transformação dessa nova geração. Então, eu acho que a gente tem uma transformação dessa nova geração. Eu acho que a gente tem uma transformação dessa nova geração.